Pira a porra da jaqueta. Isso é abuso infantil. Como é que é? Não é abuso infantil, ele tá tirando a jaqueta. Ela tá me obrigando, eu não quero. Eu vou chamar a polícia, isso é abuso infantil. Não é abuso infantil. Isso é abuso infantil. Merda. E isso é destruição de propriedade privada. O próximo é agressão, quer ver? Eu não quero problemas. Você adora problemas. Você não quer que resistam. E se você não quer resistência por aqui, cuide da sua vida. Você não tem ideia de como criar um filho. Isso é verdade. Acha que pode fazer melhor? Ele é todo seu.